Oi, gente, voltei aqui agora para ler uma página, um trechinho aqui do livro, né, gente, do resgate, né? Vou ver até onde aqui dá para eu ler, né? Porque minha memória está meio curta aqui do celular, mas vamos lá. Ontem eu parei, gente, aqui, ó. Fala que a sua alma está em suas mãos, né? Porque depende da sua decisão, né, pessoal? Da nossa decisão, né? Aí fala assim o título, ó. Onde você quer chegar? Ninguém gosta de pensar na morte, no entanto, ela é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, eu, você e todos os outros seres humanos teremos que encarar esse dia. Nós não somos um corpo, nós utilizamos esse corpo para uma ferramenta, para interagir neste mundo, por meio de suas funções e sentidos. Nossa alma usa nossos olhos para ver, usa nossa boca para falar, nossos ouvidos para ouvir, a mente para pensar e o coração para sentir. Quando a pessoa morre, o corpo físico deixa de funcionar e volta ao pó, mas a alma continua vendo, falando, ouvindo, pensando e sentindo. Se for salvo, se for salvo, você tem paz interior neste mundo e ele terá em perfeita paz no lugar que Deus preparou. Se for para o inferno... Se for para o inferno, sua alma continua a sentir dor, angústia, agonia, da mesma forma que sentia neste mundo. O que você está passando agora é apenas uma pequena amostra do que será a sua eternidade. Se tem vivido o inferno neste mundo, viverá o inferno ainda pior depois da morte. Imagine então alguém que está vivendo em agonia, com depressão, com ansiedade, sendo torturado por pensamentos negativos, implantados pelo próprio diabo. Olha, gente, o que eu falei aqui no devocional, gente, se você não assistiu, assiste o devocional anterior a este aqui. Imagine então alguém que está vivendo em agonia, com depressão, com ansiedade, sendo torturado por pensamentos negativos, implantados pelo próprio diabo. E que tentam convencê-lo de que deveria se suicidar. Olha, se a pessoa dá ouvidos a essa voz demoníaca, o que acontece com ela? Olha, gente, muito forte, né? Logo após o suicídio, plenamente consciente do que está acontecendo, ela é levada para um lugar de muito maior tormento pelos mesmos seres malignos que a convenceram a colocar um ponto final em sua vida. Por isso, suicídio não é saída para o sofrimento, para o sofrimento algum. Pelo contrário, apenas aumenta e piora o sofrimento. A saída é corrigir o rumo da sua vida, agora e criar a pequena amostra da eternidade em que você quer viver. Porque, na verdade, você não quer morrer. Você apenas não quer mais essa vida que tem vivido, mas com certeza gostaria de uma vida nova, com felicidade, paz e força interior. Você pode viver um pouquinho do céu ainda neste mundo. Basta citar o convite do Senhor Jesus hoje. A sua maneira de enxergar, de reagir aos problemas, de lidar com as pessoas, de lutar, pode ser transformada se parar de errar e começar a acertar. Vamos ajudá-lo nisso. Se deixar de viver, por viver e passar a ter como meta essa mudança de destino, analise sua vida e responda. Considerando o modo como tem vivido hoje, qual seria o destino da sua alma? A gente tem que se analisar, né pessoal? As escolhas que fazemos neste mundo determinam onde passaremos a eternidade. Se vivemos na presença de Deus neste mundo, viveremos na presença dEle depois da morte. Se vivemos afastados dEle neste mundo, viveremos afastados dEle na eternidade. É questão de lógica. Nossa! Não faz sentido a pessoa ter um futuro eterno diferente daquilo que ela escolheu ter neste mundo. Na imaginação popular, o inferno é um lugar até agradável à alma humana. Meu Deus, está arrependido, né? Com festas e pecados à vontade. Vemos essa ideia em filmes, em piadas e até em desenhos infantis. Há quem pensa no inferno como algo semelhante ao que vivemos na Terra e ache que não pode ser pior. Essas pessoas já estão acostumadas ao sofrimento, então acham que o sofrimento continuará igual, mudando apenas de ambiente. Cansadas de viver, pensam que a morte seria uma saída, mesmo sabendo que irão para o inferno. O problema é que o ambiente terreno longe de Deus é muito diferente do ambiente longe de Deus na eternidade, porque a Terra foi feita por Deus para ser um lugar agradável e servir de moradia para os seres vivos que Ele criou. Ela está corrompida pelo pecado, mas foi feita para ser um lugar em que a vida pudesse prosperar. E, portanto, há coisas boas, há amor, a possibilidade de construir uma família, há prazeres e alegrias momentâneas, há coisas que agradam nossa alma, sem dúvida alguma. E há esperança, principalmente, porque a misericórdia de Deus está disponível para aquele que decide trilhar uma nova vida. As coisas boas e justas que ainda existem nesse mundo foram feitas por Deus para o ser humano, o que Ele fez para os seus filhos, o fez na esperança de que eles desfrutassem do bem justo dEle. Por isso, mesmo depois da entrada do pecado no mundo, ainda há bem na Terra. A natureza, a beleza, a alegria, a verdade, a justiça, coisas que poderíamos aproveitar plenamente se todos os seres humanos andassem na presença de Deus. Porém, o ambiente eterno longe de Deus não foi criado para o ser humano, pelo contrário, ele foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Seres que se rebelaram e tentaram dar um golpe de estado contra o Altíssimo com base em inveja, orgulho e maldade. Quando caiu e foi expulso do céu, o diabo deixou de ser um anjo e perdeu tudo o que ele tinha de bom. Saiu um fogo de dentro dEle, que consumiu tudo o que ele era no passado, inclusive sua própria forma, restando apenas a maldade que ele nutriu por muito tempo. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Está em Ezequiel 28, 18, gente. Essa passagem aqui, ó, que fala que o diabo, ele... O Senhor lançou sobre ele o fogo, né, gente? Pelo amor de Deus, as suas iniquidades. Fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu e tornei em cinza sobre a terra, né? Então, o Senhor tornou ele em cinza, né, pessoal? Então, gente, eu vou ler até aqui, né, pra não ficar o vídeo muito grande, gente. Pessoal, eu vi num vídeo, ou foi na Bíblia que eu li, eu não sei, eu sei que eu vi, que quando as pessoas... E nós, quando ainda estamos aqui, gente, a oportunidade do arrependimento, do perdão, né, em vida, né? Pra... Se de repente a gente for, né, a gente tá salvo. Mas no inferno, gente, a pessoa vai clamar, vai chorar, né, como diz, né? Como os pastores dizem, eu ainda não li na Bíblia, mas o sofrimento é muito grande, né, no inferno, né? E a pessoa vai clamar por Deus e Deus não vai ouvir, gente. Ele não vai ouvir mais, não, porque a pessoa já tá lá no inferno. Não há como mais o Senhor fazer nada, né? O Senhor tem como fazer algo por nós aqui na terra, né? Enquanto a gente não se for, ou Ele não vir, né, o Senhor Jesus, né? A gente crê que a vinda do Senhor, o Senhor vai vir, né? Então, mas quando a gente partir, se a gente não for com o Senhor e ir pro inferno, o Senhor não vai poder nos socorrer, gente. Ele não vai poder fazer nada. A gente já tá lá na eternidade, né? Não vai ter mais como, né? A gente fazer nada. Ele fazer nada por nós. Então, gente, ó. Esse foi o trechinho do livrinho Resgate, né, gente? Pra quem não sabe, tá passando por aqui agora. Eu tô lendo esse livrinho aqui, o Resgate, gente. É pra pessoas que estão afastadas, né? Da presença do Senhor. O Senhor te ama, gente. Ele quer você pertinho dEle. Ele quer te abraçar. Ele quer que você volte pra Ele, né? Quer que você tenha paz de espírito, né? Que o Espírito Santo tá vinte dentro de você, pessoal. O Senhor nunca te rejeita, gente. Ele nunca nos rejeita. Por mais que você tenha pecado, eu tenha pecado, né? E seja qual for o pecado, é só a gente se voltar pra Jesus, né? Pedir perdão. Ele nos aceita de volta, pessoal. O Senhor sempre nos aceita de volta. Mas é como eu tô falando, né, gente? Como eu falei nos vídeos anteriores, né? Do Resgate. Tem um tempo, né, gente? Tem um tempo assim. Se der tempo, né? Se a gente não for, de repente, como a morte chegar pra gente, de repente, e a gente não estiver preparado, né? Por exemplo, por um acidente de carro, gente, e a morte, ela vem, não dá tempo pra gente pedir perdão. Se a gente não estiver na presença do Senhor, não der tempo. Pra gente se achegar a Deus. E aí, gente? Então é por isso que a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Mas a gente tem que ir enquanto é tempo, né, pessoal? Porque a gente não sabe o dia que a gente vai embora, né? Então, gente, eu já falei muito, né? Os vídeos ficam grandes, gente. Tudo de bom pra vocês, né? Que o Senhor nos dê força, gente, na nossa caminhada, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Mas que a paz do Espírito Santo, gente, habite dentro de nós pra gente passar pelas coisas que a gente tem que passar, né? Porque a cruz é pessoal, né? Cada um tem que levar a suba, né, gente? Então, o Senhor Consolador tá com a gente, né, gente? Ele tá com a gente. É só a gente obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Ele tá com a gente. Gente, grande beijo, tudo de bom, né? Que Deus te abençoe nesse dia. Abençoe tudo que você tocar, né? Que Ele esteja na sua casa, na sua família, protegendo e guardando sempre. Tá bom? Tudo de bom. Beijos. Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.